Pessoal, acabámos de receber este Lamborghini Huracan LP580 Vamos fazer modificação de escape Vamos colocar um escape específico da Capristo Se bem que não vamos alterar as ponteiras Porque o escape Capristo não traz Já colocámos o carro no elevador Vamos começar agora a desmontar Vamos filmar todo o processo Vamos lá! 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.